Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A minha cela era dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aquela branca entre as duas verdes. Quantas vezes subimos aquela rampa, era um aperto no peito. Nós sabíamos que a amnistia não viria ampla, geral e restrita. A permanência de Theo era como assumir o assassinato dele na penitenciária. Isso aqui foi no dia que eu fui condenado à morte. Eu tinha levado muita pancada na cabeça, muita. Então eu estava completamente coberto de sangue. Só me lavava um pouquinho quando me afogavam lá naquele tanque. A polícia baiana ainda continua sem pistas sobre a fuga do preso político Teodomiro Romeiro dos Santos. A fuga foi uma evidência da fragilização da ditadura. Depois que eu botei o pé fora, aí tudo foi feito pelo partido e pela igreja. Eu encontrei o dinheiro para a fuga, levou dez mil dólares naquela hora. O preso que foge não comete crime não, mas quem auxilia ele a fugir, comete. Nós circulamos com Theo por várias estradas da Bahia. Você estava com a cara cansada de tanta estrada. Eu não tinha nenhuma ideia do tempo que ia levar a minha fuga. Nas duas fazendas de Gilberto, no mosteiro, havia uma sensação de controle. Mas aqui não. Pelo Rio São Francisco, se eu quisesse andar vinte quilômetros para um lado ou vinte quilômetros para o outro, não tinha problema nenhum. Foi a hora em que eu me senti realmente solto. Um 30 minuto ainda mesmo. Foi provável que não queria queima dessa está ficando aqui. Mas aqui estávamos em que é